Nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é narcisista. Será mesmo? Bom, talvez você já tenha ouvido algum profissional falando algo semelhante a isso. Talvez você já tenha lido em alguma postagem alguém falando sobre isso. E nesse vídeo eu quero comentar essa afirmação e dizer por que eu acho que isso acabou sendo um mito que foi propagado no senso comum, mas que não necessariamente expressa a realidade. Então primeiro vamos falar aqui sobre por que algumas pessoas acabaram confundindo dessa forma e por que teoricamente os dois transtornos de personalidade são semelhantes. Bom, primeiro vamos entender que tanto o transtorno de personalidade antissocial, chamado de forma muito simplificada no senso comum como psicopatia, e o transtorno de personalidade narcisista, também chamado muitas vezes de forma simplificada como narcisismo, ambos pertencem à mesma categoria, ao mesmo agrupamento de transtornos da personalidade. Ambos pertencem ao cluster B. Junto deles estão também o transtorno de personalidade histriônica e o transtorno de personalidade borderline. Esses quatro transtornos de personalidade, eles possuem em comum, como padrão de comportamento, uma dificuldade, um profundo grau de prejuízo em relações interpessoais, uma impulsividade recorrente, qualquer que seja o comportamento impulsivo, e uma dificuldade para fazer a autorregulação emocional. Tanto o indivíduo narcisista quanto o psicopata, o histriônico, o borderline, todos eles vão ter essas características em comum. Logo, se você pegar indivíduos com qualquer um desses diagnósticos, eles vão ter muitas semelhanças. O perfil deles é parecido, com, claro, as suas devidas especificidades. O psicopata, por exemplo, embora no senso comum se divulgue, até de forma correta, que eles possuem um baixo repertório emocional, é comum que esses indivíduos com esse diagnóstico tenham dificuldade para controlar a raiva. Então, sim, eles são indivíduos com menos empatia, eles possuem um menor repertório emocional, muitos deles não desenvolvem apego, não desenvolvem dependência, não desenvolvem a conexão íntima com as pessoas, mas eles não controlam a raiva. Justamente por isso, quando você analisa na clínica a história pregressa do indivíduo com esse transtorno, eles são aqueles indivíduos que desde a infância, desde a adolescência, tiveram muitos problemas com comportamentos agressivos, com questão de conduta, muitos até preencheram critérios para transtorno opositor desafiante na infância, por exemplo, e assim por diante. Então, são indivíduos que possuem uma grande dificuldade para controlar a raiva. O narcisista também vai ter dificuldade para fazer a autorregulação emocional, quando ele fica frustrado, não sabe lidar com a rejeição, quando ele se sente diminuído, lida com a competitividade. Então, de uma certa forma, o estereótipo de ambos é um pouco parecido. Segunda coisa que eu acho que ajudou a criar essa confusão, o indivíduo com transtorno de personalidade antissocial, ele não tem empatia, ele não regula o seu comportamento com base na empatia, ele não sente remorso após cometer um comportamento cruel. Então, caso ele venha a desenvolver um perfil criminal, por exemplo, caso ele venha a se envolver com um problema criminal, caso ele cometa alguma violência contra a pessoa, ele não vai ter remorso, portanto, não há motivação, não há freio moral que o faça mudar o seu comportamento. Algumas pessoas atribuem esse estereótipo ao narcisista, embora, eu já tenha falado aqui no meu vídeo, eu percebo que no transtorno da personalidade narcisista há uma diferença, há um espectro um pouco diferente, então há um nível diferente de motivação. Cada indivíduo com diagnóstico pode ter mais ou menos dessa implicação em relação a valores éticos e morais. No transtorno da personalidade antissocial, isso é bem mais comprometido, mas ambos possuem essa similaridade. Agora, por que a gente não pode dizer que, obrigatoriamente, todo psicopata, todo indivíduo com transtorno de personalidade antissocial, também é um indivíduo que preenche todos os critérios para o transtorno de personalidade narcisista? Porque no narcisismo, o que a gente encontra é uma necessidade muito grande, isso precisa estar presente no perfil do indivíduo, uma necessidade grande de ser o bajulado, de receber atenção especial, de ser o centro das atenções, não só de acreditar por conta dos pensamentos de grandiosidade, acreditar que ele é melhor, que ele é mais competente, que ele é mais bonito, que ele é mais inteligente, mas a necessidade de ter a aprovação social reforçando isso o tempo todo, a necessidade da bajulação, a necessidade de receber essa atenção, de ter fãs, de ter pessoas o admirando e externando isso com frequência. O transtorno de personalidade antissocial, recebe o nome de antissocial, não é por coincidência, é porque muitos indivíduos com diagnóstico, além de não terem facilidade, não terem habilidades sociais, não terem a intimidade, eles não se conectam com as pessoas, e portanto eles são indiferentes à bajulação. Eles até podem usar de estratégias comportamentais de bajulação para exercer o poder, porque o prazer deles, o prazer perverso está em subjugar as pessoas, está em obter vantagem e usar do seu poder, mas eles são indiferentes, eles são pouco responsivos às interações sociais. Então ter alguém sentindo raiva dele, ter alguém odiando ele, ou ter alguém amando, não faz diferença nenhuma. Eles não possuem variação emocional nas interações sociais. Então eles possuem baixíssima motivação para ficar cativando fãs, para ficar manipulando as pessoas dessa forma só pela bajulação. Certo? Então os indivíduos que possuem transtorno de personalidade antissocial, eles são bem diferentes dos indivíduos narcisistas nesse aspecto. Agora, claro, também faz parte do estereótipo, por assim dizer, né, do perfil, tanto por conta da falta de empatia, quanto por conta de alguns comportamentos antissociais do indivíduo psicopata, como é chamado no senso comum, também faz parte de uma postura egocêntrica, também faz parte desse perfil narcísico. Então dizer que todo psicopata também é narcisista é apenas uma confusão nos termos. Se a gente for se ater às definições técnicas do transtorno de personalidade narcisista e o transtorno de personalidade antissocial, ambos são transtornos de personalidade da mesma categoria, do mesmo agrupamento, ambos possuem similaridades, mas definitivamente nem todo psicopata também é narcisista. Queria saber de vocês, se já haviam lido ou ouvido falar dessa simplificação de que todo psicopata também é narcisista. O que vocês acharam desse vídeo? E se tem alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.